Isso aí meus queridos, fala aí, seus feios, nossa vergonha isso, hoje é dia de maldade, sim meu querido, hoje é dia de free lessons, sempre é free lesson né, danadinho, aí você gosta né, vem de graça né, aí eu gosto. É o lance, toca firme meu garoto, toca firme, toca gostoso, sim, tocar gostoso, pra impressionar a florzinha, porque quando ela vê é agressividade, sim, quando você vem com o bend, mostra seus dots, né, você pode fazer com a boquinha. Sim meu garoto, na malvade. A aula de hoje é o seguinte, é bend, sim, porque é o bend que impressiona, porque não adianta você encher de notas, se você não vem aqui ó. É meu garoto, na malvade. Ou seja, o bend você pode expressá-lo, né, essa maneira de dar o bend é complicado, você dá o bend, meu garoto, me conta. Conta aqui, você gosta de dar bend, você gosta de dar o bend, né, eu sei. Jorge gosta de expressar a elevação, é meu garoto, porque o Jorge mostra a elevação, ali que você impressiona, enquanto você falar, vou dar o bend, ai ele deu um bend, ai ele deu um bend fora. Quando você ainda usa esse tipo de expressão, o que que eu posso fazer pra te ajudar, meu garoto? Se você não se ajuda, como eu vou te ajudar? Agora você vai falar da seguinte forma, eu vou elevar a expressão. Sim, elevando a expressão. E aqui eu tenho a nota Ré, desta pentatônica. O que eu faço? Toco a nota Ré bemol, puxa. Se eu tenho a nota Si, eu venho meio tom abaixo, Si bemol. Expresso, e elevo, se eu estou na nota Mi, volto com uma Gada. Com meio peito, assim só o toquinho, só pra dar aquela cosquinha. E agora eu tenho a nota Ré, Ré bemol. Então se eu tenho a nota Lá, Lá bemol, aqui ó. Você viu que eu quis elevar para chegar na nota Sol. Agora bem doidão. Viu só a pentatônica mesmo. A nota Lá, nota Sol, nota Mi, nota Ré, nota Si, nota Lá, nota Sol, nota Faustinidão. Certo? Você faz a elevação. Quase falei. Certo? A tua elevação, você chega na nota que você quer. Então é indiferente onde você vai aplicar o bente, beleza? Shred. Você gostou, pequeno Café de Mato? Então é isso daí. Primeiro aprenda a falar. Certo? Se ainda você fala, vou dar o bente. Que você queima, garota. Seu vagabundo, seu econo. Gustavo Guerra. Hã, me dá o bente. Até que me sinto.